Caio Castro, hein? Ele foi flagrado, Caio Castro, em um restaurante, dividindo a conta com a namorada. Ah, rapaz, é, meu amigo. Ele não levantou nem pra se servir no buffet, sabe o que você acessa? Pois é, a moça que fez o prato. Ela que fez o prato dele, viu? O Caio Castro levou a namorada num quilinho lá em São Paulo, viu? E foi a Daiane de Paula, assistente de palco do Faustão, que pagou a comida. Ele não levantou nem pra se servir. O Caio Castro causou polêmica nas redes sociais ao revelar a irritação com as mulheres que nos oferecem pra pagar a conta. Mas pelo menos ele pagou o Caio, pagou o Caio, pagou o almoço porque ela foi lá e serviu ele, né? Será? Tomara.